Hello boys and girls, eu sou a Andressa Cordeiro e este é o Superfãs. Hoje eu vim lançar a promoção Supernatural no Anime Friends 2016. E vamos pra vinheta! Do que se trata? Bom, é o seguinte. O fã-clube Winchester Forever irá participar do evento Anime Friends 2016, que acontecerá nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de julho, em São Paulo, no Campo de Marte, próximo à Estação Santana do metrô. Teremos um espaço todo de Supernatural, com produtos à venda, itens de exposição, brincadeiras premiadas como tira o alvo, sorteio, quiz, ambientes e roupas pra você, Hunter, pra você tirar foto. E muito mais! Confira a nossa programação completa no site oficial do evento, www.animefriends.com.br Também criamos um evento no Facebook e o link se encontra aqui na descrição. Você pode participar para ficar por dentro das nossas novidades e saber tudo o que vai rolar nos dias do evento. A promoção funciona da seguinte maneira. As 10 melhores respostas aqui no vídeo, vou ganhar uma carteirinha do fã-clube Winchester Forever. Aqui vou mostrar melhor as carteirinhas, aqui a minha, Andressa Winchester, função caçadora, número de inscrição, olha que legal. Aqui a Iris também é uma carteirinha de exposição, ela está apertando a bochecha do Misha. O meu amigo Felipe Guimarães, ele está de cosplay de Castiel, muito legal. Ele vai pegar essa carteirinha na Nimi Friends. E temos aqui a carteirinha do Felipe Maia, que ele é o dublador do Sam. Ele também dubla o Ratatouille, por isso que ele está com essa foto com o ratinho. E essas são as carteirinhas, se você quer muito a sua, é muito fácil, é só participar da promoção. A pergunta é a seguinte. Por que você gostaria de ganhar uma carteirinha do fã-clube Winchester Forever? Vocês podem responder aqui nos comentários. As 10 melhores respostas ganharão a carteirinha. O resultado vai sair em um outro vídeo no dia 24 de junho, mês 6. Mas atenção, se você ganhar a carteirinha, você vai ter que vir retirá-la no evento em algum dos dias que eu mencionei. Caso você ganhe a carteirinha e não for retirá-la no evento, nós iremos guardá-la para ficar de enfeite com o nosso material do fã-clube. Ou você pode entrar em contato com a gente e nós podemos combinar um outro meio de envio. Para aqueles que não são de São Paulo, não se preocupe. O Anime Friends faz caravanas de vários outros estados, que poderão te trazer até o evento. É muito simples. Entre no site do Anime Friends e vá na seção Caravanas. Lá você encontra o contato do organizador da caravana da sua cidade. Ou melhor ainda, você mesmo pode montar a sua caravana seguindo as orientações do site. Corra para comprar o seu ingresso. www.animefriends.com.br E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like para ajudar o canal a crescer. Comenta aqui embaixo a sua resposta do vídeo para você concorrer à carteirinha. Se inscreva no canal e mande esse vídeo para todos os seus amigos Hunters. O vídeo de hoje é um preview do episódio 21 da 11ª temporada de Supernatural. Se você não gosta de spoiler, esse vídeo não é recomendado para você. Mas espera, espera. Antes de fechar o vídeo, não esquece de dar um like para nos ajudar a crescer. Antes de começar o preview de hoje, vamos só comentar o que aconteceu no episódio passado sobre o Chucky ser Deus. Caraca! Uau! Que episódio foi aquele? Super emocionante. Depois de 6 anos de mistério, simplesmente sabemos que o Chucky é Deus.